Piquizinho, piquizinho, piquizinho da tropa do cabuloso, piquizinho, piquizinho, piquizinho da tropinha do rogui Piquizinho, piquizinho, piquizinho da tropa do cabuloso, piquizinho, piquizinho da tropinha do rogui Pô, que isso, mano? Pô, não dá pra fazer. Pô, mamãe reclamando, já fiz tudo dentro de casa, tudo tranquilo, tudo limpo. Pô, que isso, mano? Pô, também pra ficar dentro de casa. Também, pô, tem um dinheiro pra tomar um gelo, não tem nada pra ser. Pô, que isso? Piquizinho, piquizinho, piquem, piquizinho, 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 piquizinho? Obrigado, Deus. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vier Rony na benção vai se arrepender, vai estrai na plateia e Rony no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, ai, calicinha. Ai, tripinha. A gente já, mano, lançado já de beber água, tem que ter um bagulho de comer. Amém, eu acho que não vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo. Na minha vitória hoje tem sabor de mel. Entrou pra igreja? Tem sabor de mel? Entrou pra igreja? Por causa de quê? Você tá cantando louvor aí, pô? E precisa ceder a igreja agora pra cantar louvor? Já tô perguntando, mano. E eu só tô te respondendo? O que é isso? Oxi. Cavizão, segunda ser lei, paga o gelo, fala, mãe. Tô duro, negativo, quebrei, quebrei, duro. Duro, duro. Tô devendo até dezembro, eu não me chamo pra nada. Lacei mesmo. Muito brabo, rapaz. Fala tudo. Ficou contemplado, bebê. Segunda mão, né, monstro? Aquela, aquele rolinho, né? Segunda mão, 0KM, comprei a vista, saquei na ronda, fui contemplado, não tô te falando. Avalia, bebê. Avalia o produto do cabum do outro. Que isso, mano? Essa da pedra, né? Aquela parcelada de 96, aquela... Não, não, deu a repartir, rapaz, e parcelou o resto em 24 vezes. Rapaz, você é maluco, monstro. Pô, comprar essa moto sem ônibus, igual robô, tá maluco. Pô, se fosse aquela, pô, XRE, até dava pra parcelar. Mas, pô, tá maluco, mochão, aí, pô. Primeiro que é que eu posso, né? Pô, tá maluco, é preciso, mochão. É o que tava no meu assalto. É doido comprar essa daí, pô. Mas, gente, que parado. Mas, você é meu amigo, você é meu inimigo, mano. Se eu tiver mandado, você é vela. Não, pô, só tô, tipo... Podendo me dar os parabéns, podendo falar porra. Vou entrar, compara, vou fazer um churrasco, comemorar. Tá nessa daí, irmão, nem te entendi, meu. Não, meu amigo, tá maluco, mano. Isso, mano. Isso, é neurose. Aí, vou dar uma mijada ali rapidinho, mano. Vou botar aí já. Já é, mano? Pô, mas, te dá um mole mesmo, mano. Pode, mano, por causa de quê, mano? Ih, tô nem te entendendo legal, hein, Catião. Qual foi da tua, irmão? Tá mandado, pô? Porra, porra. Não, mano. Olha só, irmão. Porra, que isso, até desanima. Não é possível que esse cara comprou essa lista, não. Pô, gente, quatro vezes, não. Não, maluco, noventa e seis, rapaz. Não é possível, os caras estão roubando, não é possível. Oi, fala, aê, diz, aê, hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. Ai, não faz, ai, aquele pique. Vambora, mano, tá na pista, sabe como que é, bebê. Que isso, tá mijando ou tá gemendo? Que isso? Ó, tá mijando, mano? Que isso aí? Não, tava reproduzindo um refrigerante pra festa de mais tarde. Tá vendo? Tá desacanete com o meu carro. Tá, eu vou sair fora. Pô, vou sair fora, tá maluco. Calma, eu vou te mostrar um bagulho novo. Nova conquista do homem. Tá maluco, ó, foi, acabou de mijar ali, quer apertar minha mão. Ah, tá maluco, rapaz. Eu vou bater na orça de novinha. Claro, você mijou ali, vou botar a mão no seu garoto, aí quer apertar minha mão. É, papo, né? Seu garoto na minha mão. Não, 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 eu vou te mostrar ali, vou te mostrar, vou te mostrar ali, olha lá. Olha lá, o bebezinho ali, pô, olha pra frente, olha pra frente. Que bebê é esse? Olha que bebê é esse? Vai tomando, vai tomando. Então, pega a visão, aí, pega a visão, borda de pizza, isso que eu queria te mostrar. Qual foi de borda de pizza, por que borda de pizza? Olha seu beiço e olha a borda de uma pizza, igualzinho, olha o tamanho da gordura, beiço de alcatra. Aí, lança aí, pai, fala tudo. Ô, brava, mano. Brava, mostra, mano, mostra essa daqui. Que porra, tá, maluco, zerinha, parinha. Ficou tempo, maluco. Maluco. Pô, parcelou em vinte e quatro vezes, porém, marolou tanto assim, não. Que não, que merado. Primeiro que eu posso, depois que eu quero, né? É mesmo, papo, eu sou eu, porra, 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 tchau. Não, 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 não. Atenção, se fosse você, pra parcelar, você não pegar uma XRE que é mais brabona, não? Pau, bagulho, mas avançar essa daqui, pô, parece que é tão oposito. Você tá ligado, você entende? O bagulho é chamarisco, bebê. Chamarisco, chá marisco. Arnaven, se amarro, faça o gatinho, cortezinho na régua, sem camisa, queimizinho, fala tu, pá. Pepumisa, olha. Pelo que eu sou amarro, não? Pau, qual é, patião? Tá, tchau. Pô, tá maluco, hein? Olha o zero mesmo. 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 É lógico, é porra ainda. Olha o zero mesmo. Sabe como é que é? Vou botar aí já, moço. Vou botar aí já. É, tá aí já, meu filho. Ai, deixa eu dar um olho também, moço. Vou botar aqui a pouco mesmo. Vou botar aqui a pouco mesmo. Tu é meu, pô. Tu é meu, tu é maluco. Vou botar aí já, moço. Dá pra comer, galera. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Se fosse você não pegar um bagulho melhor, não? Pô, passe lá. Pô, também tô querendo comprar um notebook, mas, tipo assim, tem que fazer um carnê. Tem que ir na loja pra mim fazer um carnê, mano. É, é. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. A situação tá crítica. A verdade é essa. Pô, Lucas. Nova moda. Tudo que eu faço lembra você. E aí, Caio, Lucas. Só tem o fã mostrando. O que que tu dá... Ah, bafo de cocô. Você dá moral. Pensando que era Caio Lucas. Caio Lucas o quê, mano? Ah, ele lançou um enroladinho, né, preto? Claro, mano. Lançou, né? Claro, pô. Lançou um enroladinho de puto, né? Vai botar a mão? Vai botar a mão, mano? Deixa eu botar a mão, mano. Ah, mas vou falar com tu com todo respeito, mano. Esse enroladinho te deixou com a cara de velho. Tá suave, mano. Tá suave, mano. Mano, tu tá com a cara de vinte e nove anos. Tu tá galhão, mano. É, rapa. Mas aí, você é neurose, Zé? Pega a visão, Nova Moda. Pega a visão, Nova Moda. Pega a visão, Nova Moda. Agora sou o Fuga Caio Lucas Nova Moda. Fala. Olha lá. O que que eu lancei? Olha ali o que eu lancei. Vem comigo, mostro. Vem comigo, mostro. Isso aí, rapa. De ver esse trato aí, rapa. De ver esse trato aí, rapa. Vitória chegou. Vinha com cheiro. Com cheiro de nova. Aqui tá com cheiro de nova. Mas aqui tá com cheiro de merda. Que isso? Ah, parece ser um jeito, mostro. Tô sem cueca. Tô sem cueca. Pelo menos tô sendo sincero. Calma, mostro. Calma, pode olhar, mostro. Sabe como é que é bagulho novo na fica, né, mano? Tô feliz com você. Tô feliz com você. Tô feliz com você. Tô feliz com você, tranquilo. Tô feliz com você, tranquilo. Tô feliz com você, tranquilo. Calma aí, mostro. Deixa eu ver aqui, rapa. Qual é o nome dessa bruta aqui, mostro? Ah, deve ver, né, mostro? Que isso? Atração, né, mostro? Atração do momento, ô, 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 ô. Chamarisco de boneca. Isso, né não? Chamar... Que? Né não? Moleque! Moleque! Por que que eu peguei de mulher uma semana? Uma semana com essa mota aqui? Você não pega em dez anos. Chamarisco! Moço, vou ali rapidinho pra voltar, mostro. Vai por outro, mano. Pegou a mulher pra caraca, mano. Muita mulher, tá chovendo. E outra, e outra. Foi contemplado, primeiro é o que a gente pode, né, mostro? Depois do que a gente merece. Veja, olha. Falei pra cá, tchau, pá. Era pra comprar XRE. Não sei o que, não sei o que. Tá duro, pô. Tá duro, pô. Olha o grande. Cachau, tá duro, pô. Invejoso, pô. Invejoso, pô. Invejoso, pô. Não, parabéns, meu Deus. Só ficou botando defeito, moço. Tá maluco, moço. Parabéns, rapaz. Vou tentar ser contemplado aí, não consegui, não. Vai ser, vai ser. Volta aí pra nós ver o rolezinho, moço. Tá maluco. Vai cá, tchau, durinho. É durinho, durinho. Sem dinheiro pra nada. Dure e feio. Dure e feio. Dure e feio. Dure e feio. Vou voltar aí, moço. Calma aí, calma aí. Só horas aí. Eu vou voltar, vou voltar. Vai depois. Pera aí, bagulho de cocô. Calma, moço. Calma, moço. Eu vou voltar, moço. Pera aí, moço. Eu vou voltar, moço. Que motão, mano. Esse menor marolou demais, mano. Mano, vou te falar. Era só um gelinho mesmo, mano. Só um gelinho. Eu tô duro. Você também não tem dinheiro, mano. Então, calma. Eu já tô cheio de cobre. Eu tô boladão. Quase peguei meu pau esse dia. Minha mãe falou na minha cabeça. Faço tudo em casa. Tá maluco pegar seu pai, rapaz. Mano, papo reto, mano. Tô querendo montar o plano pra nós levantar o dinheiro. Pô, levantar dinheiro também, papo reto. Eu tô junto, mano. Ficar com o dinheiro e sumir nessa merda. Tô de saco cheio, meu irmão. Eu tô de saco cheio. Você não tá entendendo onde que eu tô, meu irmão. Calma, que é isso que eu tô com isso também. É esse aí, rapaz. Qual vai ser? Não pegar a moto de Rony, vender dez mil. Cinco, meu circultor vai sumir. Ih, tá maluco. Nós dois some. Tá maluco. O cara parceiro anda com o nós, menor com o meu. Mano, você viu aquele feio? Jogou a moto aqui na nossa cara que vocês viram aqui. Que jogou, meu irmão. Tá maluco. Isso daí é pra fugir amigo não, papo. Isso daí é pra fugir amigo não, papo. Isso daí é pra fugir amigo não, papo. Mano, qual vai ser, mano? Vou botar o dinheiro também. Tá maluco. Vou botar dinheiro desse jeito aí, roubando parceiro. Tá maluco. Tô fora. Mentira disso aí. Tá maluco. Mentira disso aí, rapaz. Tá maluco. Mentira disso aí, rapaz. Tá maluco. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora, rapaz. Eu não fecho contigo, meu Henrique. Mas eu tô fora desse plano seu aí. Eu tô fora. Papo reto mesmo. Tá maluco. Isso daí é papo de mandado, rapaz. Tá maluco. Dá nem pra confiar num cara desse lado aí. Mano, você não fica falando malada não, meu amigo. Senão eu vou te pegar no pau também. Já tô estressado. Tá me confundindo, mano. Tô esgotado, geralmente. Eu tô com ideia de bicho, geralmente. Tá me confundindo? Tá comigo ou não tá, mano? Mano, tá aconhento mesmo? Você tá cheio de capeta no copo. Vai, não é grande, hein? Eu tô mesmo, geralmente. Eu tô mesmo, filho. Tô em diatrado mesmo. Tira de fora. Pera aí, pera aí, mano. Vou te dar um porradão. Eu vou dar um porradão. Toma aí, você quer o quê? Você quer o quê? Por que você tá botando a mão na minha futura? Eu tô botando a mão na minha futura. O que que você quer? Fica neném. Fica neném. Que tesão é esse que tu dá nem mim? Que tesão é esse? Pô, calma aí, mano. Daqui a pouco o pagabundo vai pensar até que eu sou Gerald. Que eu sou kit, mano. Fica neném, mano. Aí, vou nem te entender. Tomou ladão já cheio de ódio. Aquela nova vez ela surtou comigo do nada. Falou que não quer mais ficar comigo, não. Não, Olivia. Surtou comigo. Ela tá com outra, cara. Ela surtou comigo. Falou que não quer ficar mais comigo, não, filho. Por que você tá... Por que a mulher assustou com você, cara? Eu tô ali em cima da irmã dela, mano. Você tem mente de bagre mesmo? Por que você tá ali em cima da irmã da garota, cara? Tu já... Mano, a irmã dela é mais... Mano, eu sou guloso, mano. Mano, eu sou guloso. Mas ela também tava achando que era minha dona, que era minha mulher, mano. Eu sou tira-vosca, jantar, jantar em casa. Mano, tu vai tomar nenhuma queixada. Tu vai tomar minha cotovelada. Tô falando. Tô falando. Eu vou estourar teu... Eu vou estourar tua boca. Eu vou estourar tua boca. Tô falando. Mano, tira esse ódio seu da mente, mano. Eu tô tranquilo, Zé Raminhão. Tira aí. Não fica também me agonizando também. Tira aí. É arrumada, mano. Calma aí, mano. Tira, pô. Vagre no dia, mano. Tira a mão, mano. Não tira a mão da mesa, mano. Tira pra morrer, mano. Tira pra morrer, mano. Porque eu só tô falando é cintura tchau. Cagabudo de malhônia pra pensar que eu sou o quê? Que eu sou o quê? Que eu sou derrotos. Que eu sou kit. Que eu tô fazendo um pata-mão aqui, ó. Tia pulha, tia pulha. Pura. Tá de malhônia? Criota. 0,6. Deve tá chuvindo pra tu, pô. Vou pegar hoje tudo. Não vou parar não. Vai pegar. Vai pegar. Vou brotar na base dela. Vou brotar, mas a gente sabe. Deve estar chovendo. Chovendo? Está caindo tempestade. Fala, fala. Fala, filha. Mano, depois que eu não sei, isso aqui, isso aqui, está chovendo, tempestade, tempestade. Mano, vou brotar na base dela umas 10 horas. Mais 10 horas? Quando você voltar, nós jogamos um playdozinho ali. Olha lá, chamando o cara para jogar a frente dessa coisa de novo. Só porque o cara está de múdico. Eu sempre joguei três horas. Fala, tu, meu irmão. A palhaça, meu irmão. Opa, tudo bem? Ele está igualzinho o cara. O Lucas, fala. Opa, tudo bem? Nova moda. Tudo que eu faço melhor para você. Tentei te esquecer. Mas o papo é o quarto meu. Está com um cebola. Que maresia. Parece até que está morando na frente da praia. Você é meu namorado, você. Você deve ficar. Vai lá, vai tomar um banho com ela. Pode voltar às 10 horas. Vou te pedir, me dá uma liga no meu namorado. Você acha, né, mano? É lindo aí. Você não é picante? Não sou, não, mas estou. Estou para ser picante. Estou falando. Estou ficante. Quem? O cloro, né? O rabo de cocô. 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 Eu tenho certeza que o mijar aqui dá até merda! O mijar ali mesmo, naquela escurinha ali, pega! Moleque! Você vai passar por mim? Já, filha? Ai! Você quer? Ai! Foguete! Ai, que anível! Meu Deus, o que é isso? Ai, 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 ai! Calma! 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 Ai! Ai! Não precisa disso não! Não faz isso não, senhor! 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 Por favor, senhor! Eu tô pagando! Eu tô pagando! Não faz isso não, senhor! Vai! 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 Sobe! Vai! 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 quebrada, tega na manteiga. Gostosão no azeite. Eu mesmo, Rony Oliveira, naquele pique, valeu? O gato preto que não é sinônimo de azar. O preto que faltava no arco-íris. É, isso mesmo. O Rony é cabuloso, bebê. Preto não tem gosto. Minha rapaziadinha, primeiro EP da série. Você já viu que o bagulho vai começar a ficar quente. O bagulho vai ficar maneiro. Comenta aí qual parte você achou mais engraçado ou mais interessante, sei lá. Instagram vai estar aparecendo aí na tela também. No meu Instagram tu acha os criatodos. E é o bicho. Se esse episódio foi bom, o próximo será melhor ainda. O bagulho vai ficar doido e ninguém vai entender nada. Fé em Deus e nas crianças da favela. Fé, não esqueça do like não, cara.